Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia, a gente começa o nosso boletim de hoje falando sobre vacinação contra a Covid-19. Depois de uma longa espera, as crianças entre 5 a 11 anos vão poder ser vacinadas a partir desta terça-feira. Mas como o número de doses recebidas foi de apenas 4.550, nessa primeira fase serão imunizadas apenas crianças com deficiência permanente ou que tenham alguma comorbidade. A abertura da campanha está prevista para acontecer às 10 horas da manhã na sala de vacinação que fica no shopping Midway Mall. Lembrando que para receber o imunizante é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis que devem levar o documento de identidade ou certidão de nascimento, comprovante de residência em Natal e algum documento que comprove a deficiência permanente ou comorbidade. Os responsáveis também devem fazer antecipadamente o cadastro da criança no RN Mais Vacinas. Para conferir todos os pontos de vacinação, basta acessar o site natal.rn.gov.br. O governo do estado publicou em diário oficial no último dia 15 uma portaria que obriga a apresentação do passaporte vacinal a todos os que precisem acessar órgãos da administração pública direta ou indireta aqui do Rio Grande do Norte. De acordo com o governo do estado, a ação faz parte de um conjunto de medidas que visam novamente impedir ou reduzir a contaminação do novo coronavírus. Só estão isentos de apresentar o passaporte vacinal as pessoas que não fazem parte dos grupos que devem tomar a vacina ou quem apresentar atestado médico para isso. A determinação também obriga servidores públicos, estagiários, bolsistas ou estudantes a ficarem em casa caso apresentem sintomas de síndromes virais até que sejam diagnosticados. O documento também autoriza as chefias de departamento a produzirem escalas para reduzir a circulação de pessoas nesses ambientes contanto que o funcionamento dos órgãos permaneça inalterável. Segundo números do governo do estado, o Rio Grande do Norte está menos violento. Os dados de 2021 consolidados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social mostram que no ano passado foram registrados 1.306 homicídios, o menor número desde 2013, quando 1.666 pessoas foram assassinadas aqui no estado. Os números de feminicídio também apresentaram uma redução. No comparativo de 2015 a 2017, foram registradas 108 ocorrências, enquanto no período de 2019 a 2021 foram apontados 54 casos. Uma redução que chega até 50%. A terça-feira será de céu parcialmente nublado em todo o estado com previsão de chuva rápida em pontos isolados. Natal, onde pode chover a qualquer hora, terá máxima de 31 graus com mínima de 24. Em Japi, tempo seco com máxima de 34 e mínima de 24 graus. Em Curras Novos, a máxima chega aos 33 graus com mínima de 23. E em Apodi, a temperatura varia entre 34 e 22 graus. Em apenas duas semanas, o Rio Grande do Norte superou a média de chuvas esperada para todo o mês de janeiro. Com direito a rios correndo, cachoeiras, alagamentos e até granizo. Era chuva de granizo aqui na Serra de Santana. Arre Maria, haja pedra de gelo. Na região oeste, o acumulado chegou aos 78 milímetros. Bem acima dos 60 que costumam cair no primeiro mês do ano. Em apenas 36 municípios portuguares, não choveu ou choveu bem abaixo do esperado. Destaquei para o município de Itaú, com chuvas acima de 221 milímetros. O município vem a ver 245 milímetros. Mas, no geral, quando a gente faz uma análise do que tem acontecido nesses dias, nesses primeiros dias de 2022, nós observamos aí chuvas bem distribuídas atendendo todas as regiões. Queremos colocar aqui a questão dos municípios do Agreste, onde desde o ano de 2011, não tínhamos tido um mês de janeiro com boas chuvas, como tem acontecido agora. O que está favorecendo essas chuvas são as condições dos oceanos. O Oceano Pacífico está com uma laninha atuando desde meados de 2021 e deverá continuar nos próximos meses. O Oceano Atlântico está mais aquecido na Parque Sul e aqui na faixa equatorial. Isso tem liberado mais umidade. E o Atlântico Norte mantendo uma condição um pouquinho mais fria. Então, essas condições deverão manter as condições de chuvas para os próximos dias e para os próximos meses. Na próxima quinta-feira, meteorologistas de todo o Nordeste se reúnem em Fortaleza para avaliar as condições do tempo e atualizar a previsão do inverno para o semiárido neste ano. A Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura publicou um edital de licitação do projeto de concessão dos terminais pesqueiros públicos conhecidos como TTPs de Natal, Aracaju, Manaus, Belém, Vitória, Santos e Cananeia, que fica em São Paulo. O leilão público está agendado para o dia 7 de março. De acordo com o mapa, os terminais foram qualificados no Programa de Parcerias e Investimentos por meio de decretos de 2020, juntamente com o TTP de Cabedelo, o primeiro a ser concedido no Brasil no leilão que ocorreu há um ano, no dia 28 de janeiro de 2021. Cada terminal será ofertado individualmente, com exceção de Santos e Cananeia, que serão concedidos em bloco. O leilão dos 7 TTPs ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo e não em Brasília, como foi da última vez, terá como critério o maior valor de outorga, claro. Os vencedores de cada um dos leilões também deverão ressarcir os custos para a elaboração dos estudos técnicos e de viabilidade para a realização do leilão, conforme informações e valores previstos no edital de licitação. A entrega dos envelopes de proposta pelos licitantes deve, obrigatoriamente, acontecer até o dia 23 de fevereiro. Ao todo, os benefícios socioeconômicos do projeto somam R$ 986 milhões, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pesca aqui do Brasil. E serão 20 anos de concessão para cada uma dessas empresas. O IFRN fez bonito no concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação, um projeto que tem como foco o nosso tradicional queijo de manteiga produzido na região Ceridó, que foi selecionado em primeiro lugar no edital para projetos de promoção às indicações geográficas. Símbolo da culinária local, o queijo de manteiga é um produto único e típico do Nordeste brasileiro e não existe em outro lugar no mundo. O projeto vencedor destaca a importância de desenvolver e fortalecer a produção artesanal desse produto. A ação de gestão desenvolvida pelos alunos do IFRN vai apoiar a organização de produtores, qualificá-los e organizar a articulação entre instituições parceiras. O projeto tem início no próximo mês, em fevereiro desse ano, e serão 12 meses de execução. Entre os benefícios está a valorização e a produção original do produto, sem o uso de ingredientes artificiais que possam descaracterizar o sabor do queijo de manteiga, tipicamente sertanejo, ao longo dos anos. Muito legal, né não? O Grupo Caminho exibe nesta quarta-feira, dia 19, às 8 da noite, a premiada peça A Invenção do Nordeste. A obra será exibida no YouTube e, na sequência, tem bate-papo com os realizadores. O espetáculo, dirigido por Quitéria Kelly e estrelado por Henrique Fontes, Robson Medeiros e Matheus Cardoso, é baseado na obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do autor Duval Muniz de Albuquerque Júnior. Em 2019, a peça foi a obra brasileira de teatro mais premiada do ano, tendo sido consagrada, por exemplo, com o prêmio Shell. O espetáculo faz uma reflexão sobre a identidade cultural nordestina e é um resgate bem humorado sobre a história da região. A exibição será gratuita, então anota aí na agenda para não perder. Quarta, dia 19, 8 da noite, no YouTube do Grupo Carminho de Teatro. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho